O candidato à presidência dos Estados Unidos pelo partido republicano Donald Trump, ele recebeu um pedido diferente, inusitado, neste fim de semana, porque ele participou de uma ação de campanha e ele atuou como atendente de uma grande rede de fast food, um dos restaurantes dessa rede, da rede McDonald's, no estado da Pensilvânia. E ao entregar o pedido, o lanche, para aquela mulher que passou no drive-thru, no seu veículo, ele escutou a seguinte frase, Senhor Presidente, por favor, não deixe os Estados Unidos virarem o Brasil, meu país natal, Brasil. E o pedido é da brasileira Nayara André-Cic, que se diz brasileira de nascença e americana de lealdade. Inclusive, a nossa produção separou esse trecho, essa interação de Donald Trump, atendente do McDonald's por um dia, com essa brasileira radicada nos Estados Unidos. Vamos acompanhar. Olha só o que a gente tem. Olá, pessoal. Você pode fazer isso, certo? E você pode fazer isso, certo? Isso é um desculpe de Trump, ok? Sim, obrigado. Senhor Presidente, não deixe os Estados Unidos virarem o Brasil, meu país nativo. Vamos fazer isso bem. Por favor, vamos fazer melhor do que nunca, ok? Obrigado. 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 É um desculpe de Trump. Obrigado. 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 Está aí a interação de Donald Trump, uma ação de campanha. Ele foi atendente da rede de fast food por um dia. Agora, o mais curioso é que a campanha de Donald Trump acabou tirando esse trecho, selecionando esse trecho como uma peça oficial de campanha e postou nas redes sociais do candidato do Partido Republicano. Você, Cristiano Bernardo, quais são as reflexões que a gente precisa fazer também sobre o uso desse vídeo por parte da campanha de Donald Trump? Como ele pode se utilizar desse vídeo para confrontar a oponente Kamala Harris? Bom, tem um elemento importante que hoje, provavelmente, o apoiador mais relevante da campanha de Donald Trump é Elon Musk, que é o dono do X, do antigo Twitter, que passou mais de 30 dias sob censura no Brasil, algo que tomou repercussão internacional. Então, quando a campanha de Donald Trump usa esse pedido da brasileira, há uma referência direta a não deixar os Estados Unidos se tornar esse país em que há censura, em que não há liberdade de expressão. Vejo claramente essa referência feita na seleção do trecho de interação do ex-presidente e candidato com a brasileira sendo atendida ali na janela do McDonald's. E tem um elemento importante aqui, só para a gente entender o contexto dessa ação, que a Kamala Harris, uma das formas que ela usou para se colocar como uma pessoa simples, uma mulher do povo, foi dizer que ela trabalhou no McDonald's quando era jovem. Só que não há registros dela ter efetivamente trabalhado no McDonald's. Então, Donald Trump fez essa ação no sentido de dizer assim, olha, a Kamala não consegue provar que trabalhou no McDonald's, mas eu vim aqui trabalhar no McDonald's de verdade. Então, foi dentro desse contexto que essa ação foi feita. Pois é, muito interessante essa informação. Você, Mota, como você avaliou? Qual a leitura que você fez dessa ação de Donald Trump? A interação com a brasileira, que dá para perceber que foi algo espontâneo, não foi agendado, foi algo que aconteceu ali na hora, e a campanha se utilizou dessa peça para publicar, inclusive, nas redes oficiais do candidato republicano. Mota? Isso é que é um lanche inesquecível, né, Caniato? É o Mac Trump. Essa brasileira deve ter ganhado um milhão de seguidores hoje. Se não ganhou ainda, vai ganhar rapidamente. É isso que o Cristiano Beraldo falou. A Kamala disse que trabalhou no McDonald's, mas nunca apresentou nenhuma prova. E aí, em resposta, o Trump resolveu ter o seu momento de funcionário de lanchonete. Eu vi que muita gente nas redes sociais estava dizendo, não, isso aí não é verdade, foi só um teatrinho. Não, não diga. Eu cheguei a achar que o Trump realmente estava trabalhando no McDonald's. Agora, uma coisa, eu fiquei curioso, Caniato. Eu fiquei pensando, eu duvido que essa frase que a brasileira disse tenha sido combinada, né? Eu acho pouco provável que isso estivesse no script. E nós já descobrimos o nome dessa brasileira. É uma verdadeira heroína, porque ela mostrou pensamento rápido e uma enorme capacidade de síntese. Ela conseguiu resumir uma quantidade enorme de coisas com uma única frase. Eu acho que ela merece uma medalha e um dia ser entrevistada aqui no Pingos nos índios. Pois é, inclusive mais tarde, essa brasileira radicada nos Estados Unidos postou uma foto no Instagram e classificou esse episódio como uma oportunidade incrível para ela, para os filhos e para a sobrinha estar em cara a cara com o ex-presidente Donald Trump. Está aí a postagem dela no Instagram com a sacola, com o lanche e mostrando a batata frita logo após receber das mãos de Donald Trump o lanche que ela havia comprado na rede McDonald's da Pensilvânia. Você, Dávila, como a gente pode refletir quais sinais foram emitidos a partir dessa interação e, claro, dessa postagem que reverberou bastante, né, Dávila? É verdade. Acho que o Mota e o Beraldo já trataram da questão da oportunidade política e de campanha da atitude de Donald Trump. Mas, infelizmente, tem uma coisa que eu vejo que os Estados Unidos estão virando cada vez mais o Brasil. É ao erguer a muralha do protecionismo. Isso tanto Donald Trump quanto Kamala Harris estão defendendo aumento de tarifa, proteção contra produtos estrangeiros, justamente isso que fez o Brasil se tornar uma nação mais pobre, foi fechar sua economia. Portanto, eu não gosto de ver um país que sempre foi o símbolo da riqueza, da prosperidade, da garra da competição, erguer muralhas protecionistas. Não me agrada. Nesse sentido, os Estados Unidos estão, sim, já se tornando um pouco mais parecidos com o Brasil. Pois é, inclusive, o ex-presidente Jair Bolsonaro também se manifestou pelas redes sociais. Ele elogiou o pedido da brasileira e garantiu que essa luta, vou abrir aspas, é de todos nós. Você, Beraldo, para além da questão que envolve o entendimento do posicionamento da justiça brasileira para alguns episódios que têm acontecido, a gente precisa olhar também para a relação próxima de Donald Trump e Jair Bolsonaro e também as reflexões que a gente precisa fazer sobre a maneira de administrar de Donald Trump e da atual gestão federal aqui do Brasil, se nós compararmos com Jair Bolsonaro, né? É, o que acontece, na época em que Donald Trump era presidente dos Estados Unidos, foram anos que acabaram marcados pela pandemia. Então, o mundo inteiro passou a olhar para dentro, se proteger de consequências desconhecidas e foi um momento muito complicado, onde os países demoraram muito para se recuperar, para conseguirem cobrir os orçamentos multibilionários que tiveram que disponibilizar para auxílios emergenciais, questões de saúde, enfim, foi uma desorganização mundial. Então, o Brasil não aproveitou de forma adequada a oportunidade de ter um país tão forte e relevante como os Estados Unidos, que eventualmente poderia, no movimento de diminuir a intensidade das suas relações com a China, que não será resolvido, uma situação resolvível de curto prazo, mas a gente poderia ter aproveitado a vontade dos Estados Unidos de diminuir essa dependência da China para que os Estados Unidos passassem a ter uma relação mais forte de longo prazo para o Brasil. Inclusive, conseguindo configurar, de uma certa forma, os incentivos e as conjunturas necessárias para que indústrias brasileiras pudessem produzir para atender o mercado norte-americano, com uma logística muito mais fácil, uma proximidade muito maior, enfim, nós não aproveitamos essa oportunidade. Uma eventual vitória de Donald Trump, a volta de Trump ao poder, eu acho que abre novamente essa janela de oportunidade, sobretudo porque, Caniato, o mundo hoje está com essa divisão entre Estados Unidos, Europa e Rússia e China e Índia muito mais acentuada. A Europa lidando com problemas graves de imigração, os Estados Unidos perdendo competitividade porque está gastando muita força e muita energia com temas que são periféricos para os desafios do mundo real. É essa agenda woke que acaba predominando o debate público e agora a gente tem a chance de ter uma relação mais pragmática com os Estados Unidos. Mas isso vai acontecer agora? Quer dizer, em 2025? A gente sabe que não vai. A prioridade hoje do Brasil, Caniato, é sentar à mesa com ditadores do mundo inteiro, seja do Irã, seja da Venezuela, seja da Nicarágua, seja de onde for. A gente não está olhando para os Estados Unidos como uma oportunidade. Então a gente só terá condições de se aproveitar dessa relação mais pragmática do ponto de vista comercial com os Estados Unidos sob uma eventual nova presidência de Donald Trump a partir de 2027. Inclusive, traremos os números que foram divulgados hoje pela imprensa norte-americana das intenções de voto entre Donald Trump e Kamala Harris. Parece que há um empate técnico, inclusive em muitos estados considerados chave, os swing states. A gente vai trazer os números e também as análises com os nossos comentaristas. Até a próxima.